Maria Clara! Oi, madrinha! Onde você vai? Eu vou à praia! Tá bom, divirta-se! Boa praia! Muito obrigada! Deixa comigo! Praia! Praia! Eu vou me descer muito na pra... Ai, ajuda! 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 O que foi, Maria Clara? Você não vai acreditar o que tem ali, madrinha? E o que tem ali? Vamos lá! Maria Clara, me fala o que tem ali! É um bicho! Um grande! Cheio de escamas! Bicho grande! Cheio de escamas! Que bicho é esse? É um dinossauro gigante! Maria Clara, mas dinossauros nem existem! Existem, sim! O que tá bem ali? Eu vi com os meus olhinhos! Vamos, vamos! Tá bom, vamos! Vamos, vamos! É ali! Pensando bem, madrinha! Acho melhor você ir sozinha! Sozinha? Tá! Ai, que dinossauro gigante! Cheio de escamas! Muito assustador! Maria Clara! Diz, madrinha! O dinossauro te atacou! Atacou, sim! E agora vai atacar você! Ah, beada! Ah, madrinha! É só o dinossauro inflável! Sim, Maria Clara! De brincar na água! Ah, então sendo assim, eu já vou ir pra praia! Aqui, a sua mão! Muito obrigada, madrinha! Tchau! Tchau! Boa praia! Muito obrigada! Praia, 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 praia! Madrinha! Que susto, Maria Clara! O que foi? Ai, madrinha! Você não vai acreditar dessa vez! Hum! Não vou acreditar no quê, hein? No que eu vi com esses olhinhos abertos aqui! E o que você viu com esses olhinhos abertos? Madrinha! Isso não é brincadeira! O unicórnio gigante podia ter me demorado! O unicórnio gigante? Maria Clara! É tudo fruto da sua imaginação! O unicórnio não existe! Igual o dinossauro, lembra? Ai, madrinha! O dinossauro era só brincadeira! Mas o unicórnio é verdade! Ele é gigante! Tá bom, Maria Clara! Eu vou lá ver esse unicórnio gigante! Pode ir, madrinha! Eu vou te esperar bem aqui! Aqui está o unicórnio terrível! Terrivelmente fofinho! Ai, ai, Maria Clara! Maria Clara! Você não vai acreditar! O unicórnio me pegou! E agora está atrás de você! Ai, madrinha! Que fofinho! Hoje só pode ser o dia do susto! Ai, agora eu vou ir para a praia! Pode ir! Vai lá! Aproveita, hein? Tá bom! Tchau! Tchau! Ai, imaginação! Praia, praia, praia! Acho melhor eu mudar de caminho! Às vezes o susto para! Praia, praia, praia! Eu vou brincar na praia! Praia! Madrinha do céu! De novo, Maria Clara! De novo, madrinha! Isso é sério! É muito sério! Não brinca com essas coisas! A tartaruga é gigante! Porque eu tenho que ser furado! Tá bom! Vamos lá! Eu vou capturar essa tartaruga gigante! Vai, madrinha, vai! Vai, vai não! Dessa vez, você vai comigo! Ai, é o pior pesadelo! Ah, já avistei a tartaruga gigante! Vamos, vamos! Não, madrinha! Eu vou ficar bem aqui com os meus olhos fechados! Tá bom! Espera que eu já volto! Ah! Que gigante assustadora! Está capturada! Pronto, Maria Clara! Agora, já capturei a tartaruga gigante! Ai, madrinha! Era só outra boia muito fofinha! Vamos pra praia? Vamos! Mas antes... João Pedro! Vamos pra praia? Uau! Que lindo! Madrinha, é bem bonito, mas eu acho que eu não vou querer entrar no mar! Eu tô com medo! Medo? Medo de que, Maria Clara? De tubarão! De churro do mar! É muito importante a gente aprender a controlar nossos medos! Muitas vezes, é tudo fruto da nossa imaginação! Vamos, a madrinha vai com você! Ai, madrinha, muito obrigada! Com você eu me sinto muito mais segura! Vamos! Pra lá, pra lá! Uhul! Vamos! Ipiii! 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 Opa! É hora de assistir Desenho! Maria Clara, Maria Clara! Jéssica, você tá dentro da televisão! Como é que você foi parar aí? É por causa que eu vi um labirinto na televisão! Eu quis entrar, mas agora não consigo mais sair daqui! Por favor, me ajuda! Tá bom, já estou indo! Mas como é que eu faço pra entrar na televisão? É, é, é... É só você colocar a mão na televisão e fechar o fãs Que você vai vir bem fogo, bem fogo! Entendi! Lá vou eu! Tomara que dê certo! Jéssica! Jéssica! Cadê você? Eu tô aqui no labirinto! Entra, Maria, entra! Tá bom, eu tô indo! Ai, tomara que a Maria Clara me ache, senão eu vou ficar presa aqui pra sempre! Ai, meu Deus! Cadê a Jéssica? Aqui não tem saída! Melhor voltar! Aqui! Jéssica! 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 E agora, pra onde? Pra cá, pra cá ou pra cá? Pra cá! Jéssica! Ainda bem que eu te encontrei! Vem, vamos sair daqui! Ai, Maria Clara, ainda bem que você me achou! Mas a gente vai pra onde agora? Pra cá, pra cá ou pra lá? Vem comigo! A gente vai sair dessa junta! Tá bom! Tchau, tchau! Conseguimos! Maria Clara, muito obrigado por ter me salvado dessa. Você é minha melhor amiga. De nada, Jéssica. Mas... Como é que a gente sai daqui? Ai, meu Deus! Eu adoro ir pra piscina. Eu também. E desfultar-me. Boia, ok. Chapéu, ok. Vamos! Piscina, piscina. Meninas, onde vocês pensam que vão? Não é, mamãe? Na piscina. Sim, que pode ir. E vocês não estão esquecendo nada, não? Não! Protetor solar, meninas! Ok, ok. Ok! Meninas, é muito importante passar o protetor solar antes de ir pra piscina. Você tem razão, mamãe. Pois é, nunca pode esquecer. Agora é a vez da Jéssica. E vocês estão protegidas. Eba! Vamos! Vamos! Piscina! 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 O que foi dessa vez, mamãe? Vocês não estão esquecendo nada, não? Não, dia Claudinei! Boalhas! É verdade! Vamos lá buscar! Ai, ai! Vocês são muito esquecidas Toma Essa aqui é sua, Jéssica Divirtam-se, meninas Tchau Meninas O que foi agora, mamãe? Vocês não estão esquecendo nada, não? Não, nós não estamos esquecendo nada Tem certeza? Sim, temos certeza Beleza Óculos É, tá bom O seu e o seu Agora sim, divirtam-se Tchau Tchau Meninas O que foi dessa vez, mamãe? Vocês não estão esquecendo nada, não? Não Boete, salva vidas Mas a gente sabe nadar Sim, tia Caldieri Ah, é mesmo, né? Tinha me esquecido Tá bom Divirtam-se Tchau Tchau Maria Clara, acho melhor a gente andar logo, antes que ela chame a gente de novo Verdade, vem, vem, Jéssica Vem, 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 vem Ah, elas esqueceram de me chamar Ahāā̀s Vem, vai, na! P Wizards Exatamente Ah, Caldieri Pela Jéssica Espera aí, Jéssica Um monkey que é tubarão. E eu morro de medo. Minha nossa. Espera aí que eu já volto. Ha-ha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, isso. Você tá tão pequeno. Vai embora, tubarão. Êêêê. Prontinho, meninas. Agora vocês podem tomar banho. Sem preocupação. Tchau. Tchau. Obrigada. Agora eu vim. Piscina. Maria Clara, espera, espera. O que é que eu... Comprar. A. Tia Caldini. Ué, as meninas de novo. Será que agora elas lembraram de me chamar? O que foi agora? Olha ali, mamãe, tem uma cobra. Uma cobra? Onde? Eu não tô vendo, não. Bem ali, lá no fundo. Lá no meio. Será? Espera aí. Calma, gente. Calma. Meninas, era só uma corda. Tchau. Agora sim, vocês podem tomar banho. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que água gelada! Esse jeito não tem como nadar! Mamãe! 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 Eu vou de N! De novo! Meu Deus, o que é que foi agora? Mamãe, a água tá muito gelada! Já sei! Eu vou dar um jeito nisso! Espere um pouquinho! Prontinho! Vê se tá bom! Tá gelada! Precisa de mais! E agora, meninas? Será que tá bom? Ainda não! Mais, mais, mais! Agora tá bom! Podem nadar, meninas! É... Pensando bem! A gente mudou de ideia, né, Jéssica? Sim, acho que a gente não quer mais nadar, não! Vamos, vamos! Vamos, Jéssica! Tchau, mamãe! Tchau! Tchau! O quê? Mudou de ideia? Como assim? Já sei! Meninas! Meninas! Tem certeza que vocês não querem tomar um banho? A água está uma delícia! Eu sabia! Tudo que elas queriam era a minha companhia! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Olha o tubarão! Eu vou pegar você!